Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo aqui, bem rapidinho, a gente vai conversar um pouco sobre o processo de renovação dos alunos Elite 1000, tá? Nunca tinha comentado isso aqui com vocês no canal, a gente normalmente passa essa informação para os nossos alunos, mas eu tenho recebido muitas perguntas relacionadas a isso e por isso eu vou te explicar melhor, beleza? Então, o que é o processo de renovação, pessoal? Nada mais é do que quando o aluno estuda com a gente, tá? E ele não é aprovado no concurso e ele quer continuar estudando com a gente, porque é lógico, é fato, né? Nem todo aluno vai ser aprovado, isso é lógico. Agora, a gente sabe que normalmente um aluno ele passa 1, 2, 3, normalmente, se a gente for tirar uma média, 2 anos para se passar no concurso militar, tá? Principalmente no concurso profissional, esse PSEX, por exemplo. A média de alunos passa 2 anos para ser aprovado. Então, o que acontece? Os nossos alunos, quando eles estudam com a gente e não são aprovados, eles têm a opção de renovar o nosso curso, ou seja, eles não precisam comprar o curso de novo, tá? Quando você adquire o curso, você adquire o direito de acessar ele até uma semana após a prova. Se você quiser renovar por mais um ano o seu curso, ou seja, até a semana posterior da prova do ano seguinte, você tem que simplesmente pagar a taxa de renovação, você não precisa comprar o curso de novo. Atualmente, a nossa taxa de renovação do nosso curso da ESA custa R$99,99, tá? Então, cara, é uma taxa administrativa, você vai pagar R$99,99, não é uma mensalidade, é um único pagamento de R$99,99 e vai ter acesso ao curso por mais um ano. No nosso curso da SPSEX, R$149,99, tá? Então, R$149,99 e você vai ter acesso por mais um ano ao curso, beleza? Mas, por que a gente não fala tanto disso? Por que a gente não já coloca isso na nossa página de vendas e tal? Porque a gente não quer que você pense que tem mais de uma chance. A gente quer que você dê todo o seu gás na sua primeira oportunidade. Caso você não seja aprovado, não tem problema, você pode renovar o seu curso com a gente, tá? Então, é por isso que a gente normalmente não fica colocando isso já pra que você não crie na sua cabeça. Ah, se eu não passar de primeira, eu posso continuar estudando e vai ser bem baratinho. Não, a gente quer que você dê o gás na sua primeira oportunidade, porque é possível passar de primeira. Agora, se você não conseguir, se não der certo, não tem problema algum. Você pode continuar estudando com a gente, fazendo o nosso processo de renovação, beleza? Então é isso, pessoal. Um videozinho bem curto, bem rápido, só pra explicar pra vocês como que funciona. Se você quer ser aluno do Elite 1000, o link tá aqui na descrição. Vai lá no nosso site, elite1000.com.br. A gente tá com uma condição muito bacana pra quem adquirir um dos nossos planos de correção de redação. Você adquire o plano de correção de redação e ganha 25% de desconto, ou no nosso curso da ESA, ou no nosso curso da SPSEX. Ou seja, o plano de correção de redação sai de graça, tá? Com o desconto que você vai ganhar. Tá bom? É isso. Fica na missão e até a próxima. Tchau, tchau.